E aí pessoal, tudo da paz? Hoje eu vou mostrar pra vocês quais foram meus últimos trabalhos lançados na música. Como músico compositor há mais de 30 anos, eu continuo trabalhando incansavelmente todos os anos. Participando e montando bandas, tocando com outros artistas e lançando músicas em meus projetos. Um dos lançamentos mais recentes foi a música All Year com o Chico Antônio. Em uma versão mais atualizada feita em 2022. E sabe o que mais? Aproveitei pra fazer um videoclipe do jeito que sempre imaginei. Vocês podem conferir esse clipe incrível no YouTube. Depois disso, eu fiz a embolada da tabela da Copa do Mundo. Onde fala dos grupos da Copa comentando cada time. Esse clipe também está disponível no YouTube e tenho certeza que vocês vão curtir. Em seguida, eu lancei a música O Grenal com o Chico Antônio, que fala da rivalidade entre os times gaúchos Grêmio e Internacional. Essa música contou com a participação especial de Duda Calvin da banda Tequila Baby. Foi uma parceria incrível. E não para por aí. Logo depois, lancei a música Oração do Viajante sem roteiro. Uma canção que fala sobre como é bom viajar sem roteiro. Com guitarras pesadas e um riff matador, eu lancei essa música como um meu trabalho só. Tenho certeza de que vocês vão se identificar com ela. E por último, mas não menos importante, estou super animado para anunciar meu próximo lançamento com o Chico Antônio. A música Hype da Viagem. Essa música vem com uma batida mais hip-hop, para colocar todo mundo para dançar e viajar. Vocês não podem perder. Ah, anota aí na agenda, hein? O lançamento de Hype da Viagem será dia 8 de agosto, no podcast Caco com Vida no YouTube a partir das 20 horas. E após essa data, estará disponível em todas as plataformas de streaming. Então, fiquem ligados. Bom pessoal, esses foram meus últimos trabalhos lançados na música. Espero que vocês tenham curtido, conhecer um pouco mais sobre o que eu tenho feito nos últimos tempos. E continuem aqui acompanhando minhas redes sociais para mais novidades. E não se esqueçam de compartilhar com os amigos, beleza? Até a próxima! E até a próxima!